Confira agora a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta tem a noite da picanha no restaurante Recanto dos Sabores com música ao vivo. No sábado tem banda Nova Geração no Sindicato do Balneário Rebelo a partir das 11 da noite. E no domingo tem festa em honra a Nossa Senhora do Carmo ao meio-dia com churrasco, saladas, bebidas e doces. E à tarde animação com o grupo Expresso Nativo no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Se você tem um evento envie para 5182401564. É o WhatsApp da Lagoa TV.